Oi gente, aqui é a Evie, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Lucky Race aqui no canal e dessa vez eu estou aqui com o Total Fala galera, o Total aqui Com o Gian Ih, aí pessoal, Gian L aqui E com a Coelha E aí pessoal, não vem com vocês, que mais? Beleza galera, pra quem não conhece o Lucky Race, é um minigame bem simples, bem simples Basicamente nós temos uma pista, quatro, né, quatro pistas de corrida com Lucky Blocks, né E bom, tem que quebrar todas as Lucky Blocks e quem chegar primeiro do outro lado, vence, ok? Então vocês estão prontos? Sim, capitã Já fui Lembra que o canal de todo mundo vai estar na descrição, então é nóis, olha que legal Vamos clicar aqui Ui Pronto Eu tô sozinha, tem que dar spawn point aqui Já pode começar? Se você pisar no pressure plate, você já toma spawn point Ah, que chique, hein Então estão prontos, ó, não pisem no pressure plate, deixa só eu pisar Uuuh, valendo galera Estou prontos pra mover, né Caraca, já peguei o maluco e... Meu Deus Corrindo da... Ai, o Bobby Chora, chora Sai, Bobby Opa Chora Falou chora Falei Chora pra minha picareta Ô, Gian L Nossa O que que vai dar pra mim? Ó Ai, sai, Craft Ai, meu Deus, tem um Bobby Ai, laguinho Já é, gente Bob Chora Tem um Bobby aqui Nossa Chora pra mim, vai total craft Ó a coelha Diamante Ui, diamante Pegar o tipo o meu spawn Obrigado, viu Meu Deus, já lutei aqui Ô, 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 aquela coelha gama Lá na frente Como assim? Pegar a coelha gama Ai, meu Deus Obrigado Corre velho Largou 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 Não, não Ó o choro, ó o choro da coelha Obrigado, galera Obrigado, galera Bugou meus spawns aqui Nossa, cão Nossa, cão Cês são Verda, morre Não Assim Que violência, jovem Nossa, chora, mano Nem tô com uma armadura muito op Se pata muito alto os condomínios O que, total craft? Cê quer sentir o poder do meu machado? Quer sentir o poder da minha Gode Apple? Mentira Ah, mano, cês tão muito op Para Não vale, não vale Oi, coelha Sai daqui, coelha Meu Deus Meu Deus Ai, 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 eu tô sem armadura, injustiça Babaca Ah, não, bibizinho Chora pra mim, vai Pra frente Ah, tu vai ver quem vai chorar nessa porcaria O meu explodiu tudo ali, velho Olha a minha, eu dei Cê Ô, pô, eu acho que eu sou o único aqui atrás Uh Caralho Que tudo, cuidado Vai Não Ah, não, não Tá muito ofendido com essa armadurinha, velho Nossa, ainda morre, né, velho Eu buguei aqui, galera Meu Deus Meu Deus Sai do bobo Sabe o que é isso? Alguém roubou minha lucky potion Estou caindo Atroz Deslike Calma Mano, o que que tem um bob aqui, velho? Quem spawnou um bob? Não fui eu Eu tava bugado Com a É, sim Demente Chora pra nós Gia Você tá achando, né, Gia? Sai daqui Chora, meu machadinho Vai, Gia Ah, nem Nossa, eu quase fiz uma referência Obrigado Quase fiz uma referência Sai Sai Cai Cai Morre Não Não Nela Pera Pera Eu quero isso Boa Boa Toma isso Vai Se alguém pegar, mano Nossa O que que tem lá, Bibi? Nada Nada Já peguei Opa Sem choro Chora, meu macho, Gia Gia, o que que você tá quebrando a boca do meu bagulho? Brincadão, hein, meu? Oi, Bibi Olha aqui, Bibi Isso, caraca Vai, morre na explosão, então Nossa O único que não morreu Valeu, gente, é nóis Chora, vai, Cravit Ah, não Meu Deus Você morreu junto Lichinha Olha esses cachorros aqui Quem tem esses cachorros aqui? Mano, por que o Cravit tá me matando, velho? Hein? Não Ai, esse aqui é esse cachorro Chora, meus cachorrinhos Vai, total Mano, eu quero saber por que eu tô tão apê assim, velho Chora 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 Chora, Bibi Chora pro meu set, vai Chora Ele tá achando Ah, olha o Bob, velho Chora pro meu set Ele tá achando, né, velho A coelha Sai daí, coelha Para Chora pro meu Chora pro meu Ah, fica presinha ainda E ainda toma uns hits meu Ai, ai E ainda roubo todos os Dimas Nem tenho maior luck, não Uh Balt AG Fica da mãe I 어떻게 out Só ve noninha Venoninha Olha, mano A coelha tá puto atentada, velho Ah, não A coelha Mata ela, Jean Eu tô sem nada Já explode aí, né, Bibi? Já foi bem melhor, hein, Jean? Ah, toma banho. Mata ela, Jean. Ah, não. Joga seu jogo aí, parça. Vamos ficar todo mundo contra o G agora? Beleza, galera. Voltamos aqui. Tinha dado problema com o server, mas vamos que... Mano, vocês estão ligados que eu vou ganhar, né? Uhum. Tá. Bibi, não sabia que o significado de ganhar era a derrota. Morre aí, vai. Mano, o Total tá com um espinho na armadura. Tá. Chora. Ah, ô, seu cachorro! O zumbi matou. Cachorro não, velho. Quem foi que matou? Quem foi que matou? Ah, é? Vem. 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 Mano, não deu pra ir na coelha, não. Nossa, ainda bem que eu vim aqui, velho. Vem, coelha. Vem, lixinha. Vem, essa lixa. Eita, que jogo. Chora pra mim, vai. Chora pra mim, vai, Total. Chora, chora o quê? Chora pra mim, vai, Total. Quem disse? Ah, é? Vamos apostar, então? Ai, meu Deus. Chora pra mim, vai, Bob. Chora pro Bob, vai, Total. Não morre, não? Tá, 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 tá. Olha o choro, Total. Já tô até ouvindo. Total, velho. Você tá de cap? Tava. Eu tava, eu tava, eu tava. Tava. Ai, eu já aqui, mano. Nem tinha visto. Acabou essa merda. Sai daqui, coelha, Gammies. Mano, eu já morri. Eu tô com um de vida. Que droga, velho. Tá nichinha essa Bibi, velho. Na moral, vou fazer o parkour dela aqui. Tô nem... Agora a sua cap foi embora. Agora você tá... Já sabe, né, Bibi? É, tô pegando fogo. Filha da mãe. Eu? Sai, coelha, Gammies. Não, 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 Bob, 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 amigão. Vou me bencipar que eu nem tomei. Boa, Bob, é nóis. Já toma esse longo. Ah, mano, tô quebrando o luck block do total, velho. Vai, sai. Obrigado. Já tô quebrando o luck block do total, só nem vendo. Obrigado. Sai, Gert. E o Gê, eu tô aqui atrás. Tá nem no jogo, Gê. Nossa, moça. Nossa, Bob, seu cachorro. Ah, não. Foi morto tentando ferir Bob. Bob, eu mereço a amiga. Nossa, Mindy, mas sério isso? Eu mereço a amiga. Mano, total, você tá de sacanagem com a minha cara? Eu tô. Vem, Bibi. Vem, Bibi. Vem, Bibi. Caraca, cunha, tá invisível. WTF? Eu tô invisível? Mano, cê tá na treta? Cê tá na... Meu Deus, eu tô estuprando os bobs. Nossa. Oi, Jan. A Bibi que tá invisível. Mano, coelha, vamo, véi. Coelha acha, né? Ah, zoe. Olha, Dan. Ai, gente, tem que parar, Bibi. Parece que tem que ter no... Não. Lave a botinha dela. Lave a botinha dela. Lave a botinha dela. Lavei. Sai, Bibi. Não. Alguém. Ela tá muito forte, Bibi. Para, Bibi. Caralho, viado. Bibi tá de hack, filhão. Chora pro cavalinho que eu acabei de subir. Vai. Nossa, você é muito silvagem. Chora, meu cavalo. Eu vou enxergar, eu vou enxergar. Sai, Creeper. Você pode enxergar, vai, Creeper. Ai, ai, ai. Eu tô pegando fogo, bicho? Eu tô muito ok, bicho. Eu tô pegando fogo, bicho. Mano, tira esses bichos aqui. Eu tirei. Ah, não. Quem fez... Ah, não. É o choro, Bibi. Tá parecendo choro, Coelha. Mas é como dizem, né? Vai ganhar esse jogo aqui, é só quebrar os lucros. Chora pra mim, velho. Nossa, mano. Ganhei, ganhei, ganhei. Mentira, velho. Ganhei. Aê, galera. Já chora, né? É, tu fez a intenção do jogo mesmo. Parabéns, TotalCraft. Coelha. Obrigado, obrigado. Ganhei, ganhei. Eu sou vencedora do jogo. É assim que funcionam as coisas. Não tem essa, Bibi. Não tem essa, não. Não tem essa, não. Não tem essa. Dá licença. Tá achando, né, TotalCraft? Ganhei. Ganhei. Ah, cara. Só chora aí com seus lixos. Mó lixinha. Olha só, tá com poção. Caraca, lagou aqui, lagou aí. Toma, toma, Gilzinho. Ó o Triple Gil. Ó o Triple. Mano, que entusiasmo. Ah, sai com essa Tusk, velho. Alguém tá clear na Bibi fazendo favor. Não, para, para. Isso seria muito difícil. Para, para. Para, para. Namorado, mano. Nunca mais falo na caixa de vocês que fizeram isso. Ah, nossa. Ah, não, dá. Eu falaria. Para. Ai, droga. Não deu. Barra, clear. E Bibi. Não, mentira. Que isso? Ah, não deu, velho. Eu sou selvagem, mas não sou tanto. Pronto. Ela tirou, ela tirou meu GM. Filha da mãe. Ela tirou de todos? Aham. Tirou. Nossa. Maldita. Chora para mim. Vai, eu que ganho essa bagaça e dane-se. A Coelho não tá achando que ela vai ficar, né? Que ela vai sentar. Ah, não. Não. Tá, galera. Mais esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Beleza? E deixe seu like, senhorita. Escreve no canal que é muito importante. Olha o invisível aqui. Bonitona, ó. Psst, psst. Nova moda do verão 2016. Invisível. Como é que alguém vai ver? Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Mano. Eu que ganhei isso aqui, velho. Sai. Ele continua vindo, velho. Ah, não, não. Vamos matar alguém, cara. Não, não. Pode acabar o vídeo aí. Não, pera aí, mano. Não, avisa o vídeo aí que a gente vai te matar, pessoal. É. Desce o like, senhorita. Escreve no canal que é muito importante. Um invisível pra vocês e... Já tome esse olé, né, Gerard? Gerard? Oh, oh. Oh, alguém me spawna o Winter aí, pô. Nós temos o GM, droga. Precisamos de apoio. Eu não tenho o GM, droga. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou!